Graça e paz, queridos! Sejam bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Boa tarde, bom dia, boa noite, meus irmãos. Meu nome é Sandro, seu irmão em Cristo. Vamos examinar as Escrituras e crescer mais um pouco no nosso homem espiritual, crescendo na graça e no conhecimento. E antes de deixar aqui o nosso tema de hoje, eu quero ler um versículo com vocês que está em Eclesiastes 5, versículo 19 e 20. Um texto isolado e um texto sem o contexto, ele vira um pretexto. Vamos lá! Eclesiastes 19 e 20. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Meus amados, examinando as Escrituras, se eu pego um texto desse aí, dois versículos, isolados e chego e ministro isso para vocês. Olha só, meus irmãos, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Aí vocês começam a atrelar, sem sombra de dúvidas, eu ministrando, eu me colocando ali como um pastor, um ministro. Vocês, sem sombra de dúvidas, vão atrelar a Deus, a bens materiais. E assim está aí, no mundo inteiro, praticamente, a teoria da prosperidade. Então, eu lendo esses dois versículos totalmente isolados, que está nesse livro poético, que é o livro do nosso Salomão, rei Salomão, terceiro rei de Israel. E Eclesiastes é um livro poético, é um livro que tem o caráter de ensinamento para alcançar o conhecimento, a sabedoria que vem do alto. Então, o tema de hoje, meus amados, meus irmãos, é Tornar-se rico não traz sentido à vida. Mas, meu irmão Sandro, você acabou de ler o versículo 19 e 20, que conta ao homem a quem Deus conferiu riquezas. Como que tornar-se rico não traz sentido à vida? Vamos ler o contexto. Eu vou ler alguns versículos com vocês, e a gente vai nesse bate-papo aqui, rápido, para que a gente venha, como eu falei no começo, crescer na graça e no conhecimento. Então, vamos ler Eclesiastes, versículo 5. Vamos começar do 8. Se vires em alguma província, opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que eu exploro. E sobre este há ainda outros mais elevados que também exploram. Salomão vem explicando que a gente vem através dos nossos irmãos Elso, nosso irmão Geraldo, entre nós aqui, pregadores da graça de Deus, que o compartilhar é de igual para igual. E o que estava acontecendo nesse versículo aí, ao povo de Israel, que as pessoas queriam um ser melhor do que os outros. Então, eu li o versículo 8 e vou ler o versículo 9. O proveito da terra é para todos, de igual para igual. Até o rei se serve do campo. Versículo 10. Mas, meu irmão Sandro, eu ouvia a todo momento, na minha caminhada cristã, que para eu ser abençoado, eu teria que dar para receber. E as pessoas começavam a dar seus testemunhos. De que forma? Olha ali, minha irmã. Olha ali, meu irmão. Aquela pessoa. Olha a maneira que ela chegou aqui. Olha como ela está hoje. E aí, o que é que se torna aquilo? Um desafio dentro de um templo físico. Que desafio? Você tem que cumprir as práticas judaicas, que nós já sabemos. E, mediante a isso tudo, você será abençoado por Deus. Ou seja, você tem que dizimar. Você tem que cumprir votos. Você tem, como eu falei, praticar os rudimentos, as práticas judaicas. E, com isso, Deus vai lhe abençoar. O que é que se torna? Barganha. Mas, ele disse que tudo isso é vaidade. E, eu comecei esse texto todo, de trás para frente. Porque, um texto daquele, um texto desse, dois versículos totalmente isolados, aí, fica fácil. Como está lá em Provérbios 10, 22. Se eu não me engano, é 10, 22. As bênçãos do Senhor enriquecem e não trazem dores. Pode dar um glória aqui, meu irmão. Glória a Deus. Então, vem aqui trazer todo o seu dia e me oferta. Porque as bênçãos de Deus enriquecem e não trazem dores. Mas, olha o que é que eu estou lendo. Eu parei no versículo 10. Se as bênçãos de Deus enriquecem e não trazem dores, de que forma isso pode ser diluído? De que forma eles interpretam isso? Que você tem que dar para receber. Por isso que você vivia daquele jeito, ou por isso que você não está sendo abençoado, porque você não está comendo pão, porque você não está dizimando, porque você não está fazendo vogue, porque você não está subindo no monte. Isso tem coerência com o Evangelho da Graça de Deus? Isso tem coerência com a sabedoria de Salomão, que é o livro poético de Eclesiastes e Provérbios? Tem coerência? Que riqueza é essa espiritual? Sim, Colossenses 3.2. Paulo vem pregando a igreja de Colossos, ele fala assim, Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Mateus 6.19, ele diz, Não ajunteis nem ouro nem prata, onde a traça e a ferrugem os ladrões minam e roubam. E aí? Como explicar isso? O versículo 11, meus irmãos, diz assim, Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os que verem com os seus olhos. Aí você traz essa divisão de que o pastor, toda a linha de frente do tempo físico, aquele qual que vocês que vão assistir esse vídeo, eu sei que não participam mais, e aqueles que entram nesse canal abençoado, do nosso irmão Elso, venham entender e examinar cada vez mais as Escrituras, e ter o descanso em Cristo, de saber quem é você em Cristo. De saber quem é você em Cristo. Então, ou seja, ele ali está dizendo, Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os que verem com os olhos. O direito é igual para todos. O direito é igual para todos. Sabe? Eles têm essa divisão absurda do que não tem coerência. Cristo deu a vida por todo aquele que nele crê. E chegou no madeiro e disse, Tetetelestai, está consumado. Aboliu todo escrito de dívida que havia contra aquele povo. Nós já nascemos debaixo da graça. E essa teoria da prosperidade me fez me aprofundar cada vez mais no evangelho da graça de Deus. E assim, trazer no livro, nesse livro Eclesiastes, uma exaltação para mim e para vocês que vão assistir esse vídeo, de entender o que eu vou falar no final, que você tem direito de ter tudo aquilo que você almeja. Mas vamos chegar lá. Versículo 12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. Paz espiritual, meus irmãos. Enganoso é o coração. A caminhada, muitos aí começaram de um jeito, mas chegaram no meio do seu caminho, se desvanearam, porque amaram muito mais o dinheiro. Colocaram a teoria da prosperidade na frente e aí dividiram a igreja de Cristo. É onde ele está dizendo ali para a gente que doce é o sono do trabalhador, o descanso, saber quem é você em Cristo, ser reto e justo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que é que adianta? Fazer ação social. O que é que adianta? Eles, de tanto tirar do povo, que eles arrancam do povo, de tanto tirar do povo, ah, eu fiz ali uma ação social, mas não agrada a Deus de maneira nenhuma. Eles são bons em dizer que Pedro negou Jesus três vezes. Ele está falando da onipresença, onisciência e onipotência. Eles são bons em dizer que Jesus, no seu ministério terreno, disse, um de vós é um diabo, mas eles esquecem que todas as coisas estão nuas e patentes com aquele que temos que tratar. E eles enganam a si mesmo. E tão enganoso o seu coração que vivem assim, perdendo a noite, sem paz espiritual, diz que ele está em oração, e está em vigília, sem entendimento nenhum. E quanto mais ganha, mais quer. Ah, porque depois que eu entrei naquele tempo físico, onde eu vi a minha irmã, amada minha irmã ali, é dando dízimo, derramando óleo na cabeça. Hoje ela tem dez carros, quinze carros, trinta carros, vinte carros, dez carros, mas nada é de Deus. Não tem paz espiritual. Olha só o que diz o versículo 13. Grave e mal, vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. versículo 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. O que acontece? Sobre essa herança, a herança de muitos familiares aí, quando o avô, ou o pai, ou a mãe morre, é uma gladiação, é uma briga terrível por causa do dinheiro. E muitos têm esse jargão, quando a gente morrer, a gente não vai levar a nada. E por que briga? E por que não compartilha? E por que não ama? João 13, 34, está lá, meus amados. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o próximo. Olha o que a graça de Cristo, olha o que a graça de Cristo nos trouxe hoje. O descanso, saber que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. O versículo, eu vou continuar aqui, que é muito versículo que vem da mente, mas é pelo Espírito. Então, está aqui. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. A gente morre, nada leva. O versículo 16, também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o ventre? Trabalhou, 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 morreu e deixou problema. A família, um brigando com o outro. Isso é, riqueza que vem de Deus e não acrescenta dores? 1 Coríntios 14,33 diz que Deus não é Deus de confusão e sim de paz com todos os santos, com a sua igreja, a qual somos nós. versículo 17, nas trevas, nas tribulações, comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e indignação. 18, aí agora vai começar e vocês vão entender. Eis o que eu vi, eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, como que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua poção. E aqui está a chave da onde eu comecei e tem o sentido de que você tem direito, meu amado, você já reina em vida, o reino vive em você, mas o que você tem, tem que vir de Deus e enriquece espiritualmente, enriquece nas suas experiências humanas aqui, porque você tem direito, porque do suor do teu rosto comerás o teu pão, mas mediante a isso tudo é um dom de Deus, Deus que lhe deu. Imagina Salomão, terceiro rei de Israel, tudo o seu era de ouro, mas ele tinha o controle, ele tinha a sabedoria que vinha do alto, as pessoas levavam presentes para ouvi-lo, para ouvi-lo, imagina, imagina isso, meus amados, nós, nós hoje, de que forma vivíamos, e hoje não vivemos mais, mas barganhando com Cristo, inúmeras vezes, inúmeras vezes eu fui, eu barganhava, era por interesse, santo, dê para você ser abençoado, abençoado, dê para você ser abençoado, e água mole, água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura, que hora acontece, é Deus, é Deus, e demais, e demais, e não tinha que mudar, é o diabo, foi passeia, deu dízimo, está em pecado, e aí, penitência, e o dezenove, que eu li, quanto ao homem, a quem Deus, conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder, para deles comer, ele te deu, é de Deus, tem descanso, tem paz espiritual, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porquanto não se lembrará, muito dos dias da sua vida, porquanto Deus, lhe enche, o coração de alegria, ô meus amados, que palavra maravilhosa, quando você lê, o contexto todo, explicando, para você entender, que tornar-se rico, não traz sentido a vida, lá em Lucas 18, 25, o que foi que ele disse ao jovem rico, é mais fácil um camelo, passar por um fundo de uma agulha, do que um rico, herdar o reino de Deus, e o que é herdar o reino de Deus, é quando você sair, dessa experiência, que humana não, o reino de Deus, vive dentro de nós, nós temos o reino, Romanos 14, 17, o que diz a nós, o reino de Deus, não é comida, e nem bebida, é paz, alegria, justiça de Deus, que somos nós, e gozo no espírito, ô meus amados, eu agradeço a Deus, eu louvo pela vida de vocês, e vamos examinar, as escrituras, assim como a gente pesquisa, inúmeras coisas, eu sou educador físico, sou músico, e como educador físico, inúmeras pessoas, chegam para mim, professor Sandro, o que é que eu faço, para ganhar massa muscular, quando eu vou, preescrever o treino, eles já estão vindo, com tudo, em uma pesquisa boa, se eu chegar para você agora, e falar assim, meu amado, você quer perder peso, você agora vai comer, cinco pães, cheio de manteiga, e tomar uma Coca-Cola, e dormir, você vai dizer, não, 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 eu vou engordar, O que está para acontecer na sua vida está otorgado no teu espírito. Descansa nele, que vai acontecer. Se mantenha reto e justo. A carne luta contra o espírito, mas a gente cresce no nosso homem espiritual diariamente. É como o nosso irmão fala sobre uma pílula. É uma pílula, é um alimento diário. É um alimento diário e nós estamos cercados pela graça de Deus. E ela está se propagando cada vez mais. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado Pai pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse ensinamento maravilhoso. Foi por você. Forte abraço meus irmãos. Graça e paz. Tchau.